Naquele canto escuro da sala eu ouço tocar o celular Que nem a força de alguém do outro lado tentando me contactar Eu já vi cada coisa que não vale a pena tentar explicar Já me veio um sonho e revelou algo que eu não queria enxergar Quase mil noites doidão, ele vaga nesse mundão Apeita um verde vilão, trem, bala, espreme o cão Vai até onde dá pra ir, o sonho dele é subir Se lhe faltava educação, passa voando com o ferro na mão Mas isso nunca deu bom, essa novela eu já vi a conclusão O triste fim do irmão, foi ser passado ou morrer na prisão E a história se repete, eles cheiram a bosta porque hipocrisia fede Estatal de vacilão, eles criaram a sede Enquanto a polícia oprime e persegue A meta do menor virou ser matador de Jack Com 12 anos já sabia bolar um beck Os homens foi mexer logo com a irmã do leque Coração de gelo, acostumado com o estresse Mas esse ele não ia deixar passar não O sentimento de vingança no seu coração E se manteve na empreita, esperando a troca do plantão Bem na esquina do batalhão, ele tá portando um canhão Avistou o gambé, ele segurou a emoção O mano tava sozinho, saindo pelo portão Ele olhou pro céu, pedindo coragem e força pra concluir a missão Bem na hora certa, apertou o gatilho apontando pra sua testa E fez voar o miúlo, as ideias e tudo que não presta Menos um verme andando na terra Apodrecendo na sua cela, disse pro jornal Que agora ele é tratado como um animal Que se ele pudesse voltar no tempo Só pra mudar aquele momento Talvez faria tudo igual Tchau 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 Tchau